Mas preciso aprender dois feitiços para entrar em certas aulas em Exile. Eu consigo fazer glifes de luz? Mas afinal, é o único feitiço que eu sei. E de quem é a culpa? Ainda bem que me perguntas, Isquim. Desenhar pode ser divertido quando soubes alguns truques. Eu gosto de desenhar os personagens de formas diferentes. Aqui temos a Ti e a Ida é com estas formas. O Ruri é fácil, é só um circo e um cilindro. Tão realístico! Certo? Que estranho. Não havia... Adiante, eu... Às vezes a minha imaginação é mais forte do que eu jogava. Pinta só o que vês, Luz. Uau, por fim um pouco de sossego nesta casa. Por quanto tempo irá durar? Eita. Aí tá. Desculpa lá, Luz. Estes vegetais não irão cozinhar por eles próprios. Ainda. Ok, todos para a panela. Por que é que eu penso que isto resulta? Bem, nesse caso, isto é um trabalho para um acampamento de treino mágico. Snoop, tu não o vais connosco. A Luz tem que se concentrar e tu estares ali a fazer coisas fofas vai desconcentrá-la. É que eu tenho que ir embora. Tão que iria tudo e... Ah! 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 Como é que tu desenhas tão bem, Luz? Tão realístico! Por e ter falado com aqueles desenhos de nós por sete horas! Eu não sou o fofo! Oh, ele está a bater com o pezinho! Luz! King! Estou feliz por estares bem! Sim! Onde é que tu te meteste? Achaste-o? Eu... Ei! O que é isto? Mantém a maldição sob controle? Um alistir por dia mantém a maldição sob controle! Maldição? Espera, o que é que queres dizer com isso? Eu estava enganada este tempo todo! Aquilo não é um snaggobackle! Aquela criatura é... Olá, Deku! Pronto para levares uma coça? Vais virar um frango assado quando puser as mãos em cima! Previ o meu poder! Previ o meu ataque! Que tentei bombardear a cara dele! Mas ele defendeu-se! Ele defendeu-se com o direito! E usou o braço esquerdo para ganhar! Que sensação é esta? Parece que estou com medo! Alguém como eu ter medo! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Deku! Tu ainda és como o Deku de antes! Estás cheio de medo de mim! Tu nunca melhorarás! É por isso que eu vou desmagar seu inseto! Sabe por que é que eu tenho estas luvas em forma de granadas? Elas generam todo o meu suor! E tornam tudo isso num pequeno canhão explosivo! Oh não! Aquilo não é um bom sinal! Jovem Baku! Pare com isso! Isso foi louco! Não vai ficar bem! Não te preocupes! E não pra... Estás a escrever coisas no Facebook mal de mim? Não! Ok, ok! Desculpa! Agora diz-me por que é que raios tenho que puxar este maldito frigorífico? E contigo em cima! Não, não, não! Que se deixe isto, meu! Eu não quero morrer! Eu prefiro ser falhado do que ser morto! Não, não, não! Eu não vou deixar aqui a magoa! Smash! Smash! Mas eu honestamente não fiz nada! Ainda piorei a situação! Miúdo! Isso! Yo, Katcha! Tu ferves em pouca água, meu caro! Esse é o teu erro! Ao contrário de ti, eu sutei o teu poder! E hoje não serei o mesmo Deku que atormentavas desde pequeno! Hoje serei o Deku! O grande herói! Jovem Baku! Perder ou ganhar não interessa! Você fritou! Fritou o jovem Midoriya! E cheira a frango frito! Eita porra! Podia, mas este é o teu treino! Aliás, sou o melhor herói de todos os tempos! Não vou sujar as minhas mãos em lixo! O que eu quero dizer? Sim! Conseguimos, miúdo! Credo, estás todo suado! Devia ter tomado o meu café da manhã! Fico estressado sem ele! Oh, espero que o fodeiro tenha fei... O que roi usa isto? Eu esqueci-me o que pão bom é ser eu! Tu és açúcar, leite! Tens razão, bebê! Ei, Steven! Queres ver algo fixe? Oh, sim! Gostas disto, pequenote? Por um amigo eu sempre desejei! Com as minhas garras, um amigo eu agarrei! A ser amigos! Nunca ficarei sozinho! Por isso terei mais amigos! Oh, o que é isto? A bossa a matar pessoas? Não digo que concordo, mas pelo menos está a tentar coisas novas! Desculpa, podes repetir? Tu precisas de mim? É verdade! O Boxman libertou o seu robô mais forte para atacar o Plaza! Até a mamãe e o Sr. Gar não conseguiram nada contra ele! Por favor, T.K.O! Tu és a nossa única esperança! Claro que sou! Mas já que insistes, fica sentadinho! E vê como se faz para nada! Ei! O que é que vocês estão a fazer? Uri, não! Este é um desenho! Quem és tu? Este é o meu território! Uri, para! Obrigado por me acalmar em há pouco, malta! Eu posso ser um bocado territorial! Espera lá! Quem são vocês? Eu estou-me a passar! Não ia esconder nada sobre mim! Estás a gozar? No que ela era boa era esconder segredos até de mim! Estejam caladas! Eu não consigo lidar com problemas mais que ela já causou! Eu não quero ouvir nada sobre ela! Eu não quero pensar sobre ela! Steven! Eu só quero emendar isto! O stress não é tão forte se tivermos com quem confiamos a ultrapassá-lo. Talvez que estejas a perder o apoio nas tuas amizades. Ou então seja por alguma má experiência que te... O que é que se passa? Mãe, diz-me o que é que se passa! Eu não sei! Eu só lhe perguntei se ele teve alguma má experiência recente! Steven! Não me digas que... Eu não consigo! Estou perto a ti de momento! Vem comigo a fugir juntos neste mundo esplendido Mesmo que eu tenha medo Eu sei que estás com mim, a magia entre nós, tu e eu, neste mundo onde tudo a pena veio. E onde querem que eu seja a mãe? Que eu seja a mãe? Não há nada que eu faça de... Faça de... Talvez cantando-lhes uma canção... Uma canção... Talvez isso ajude ou não? Família, why is it so familiar? Família, familiar, familiar, like something I used to do, something I used to do, familiar, she used to throw a tantrum, insisting, but hey, I'm a diamond, too. Há muita doçura, sou bastante amigável, muitos dizem que eu loucura, mas eu sou incomparável, vem comigo neste mundo doce de encantar, um ladinho e aversão. Nunca irá acabar, nunca irá acabar, olha tu pareciste comigo, um novo amigo, um abraço te dou com um grande sorriso. Somos como irmãos, dar as mãos, mas que grande emoção, sinto isto aqui no meu doce coração.